Hilton aparece de surpresa e de cabeça faz 1 a 0 vitória no Paysandu. O Paysandu é rápido na cobrança de falta. Velber cruza e a bola é desviada por Aderaldo. Gol de Velber, 1 a 1. Zé Roberto vai se vendo livre da marcação e chuta de longe. O desvio ligeiro põe ela no ângulo. Vitória 2, Paysandu 1. Vencer no Mangueirão não é fácil.